Boa noite, vereadores, vereadora, a todos os profissionais que trabalham nesta casa, as pessoas que também nos assistem em casa, nas redes sociais. Voltamos ao trabalho após uma semana de feriado prolongado. A gente sabe que, ainda que tenhamos feriados e finais de semana, o trabalho do vereador é constante, ele é diário. Então, ao mesmo tempo que a gente descansa, a gente também trabalha diante daquilo que a comunidade nos traz. Fazer uma ressalva de alguns projetos que entrarão hoje para a leitura, e após essa discussão e após a discussão, a votação, que é o plano diretor, que muito se falou por muito tempo, inclusive foi alvo de muitas críticas por parte de alguns parlamentares, não só nessa legislatura como em outras, como na passada também, mas que ele vai entrar para a leitura hoje, e será discutido e será dado um tempo hábil para que todos possam adentrar a tudo o que está descrito e tudo o que está sendo proposto nesse projeto. Para que não falem, para que a população também entenda que, ainda que digam que este é um projeto, para que não digam que este é um projeto que será voltado a toque de caixa, nós daremos esse tempo para que todos consigam entender. Ainda que ele tenha sido discutido por muito tempo já, e acompanhado por todos os vereadores desta Casa, e da legislatura passada, inclusive. Então, chega, então, o tão esperado projeto na Casa para discussão e votação. Sendo assim, daremos início à 37ª Sessão Ordinária do 29º ano da Câmara de Vereadores de Bombinhas, em 13 de outubro de 2021. Com a presença de todos os membros da Casa Legislativa, registrando a ausência, neste momento, do vereador Átila, e, havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta, a presente sessão, com a proclamação da Palavra que nos orienta, corrige e nos faz permanecer, dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos, então, à leitura e votação da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite a mais colegas, colega vereadora, funcionários dessa Casa, os que nos assistem neste momento. Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura da ata pela mesma estar no sistema. Dispensada a leitura, então, vamos à votação. Votação aberta. Apenas vira, Dr. Eduardo, faltando para a votação. Encontra-se aprovado a ata número 36 da sessão ordinária do dia 4 de 10 de 2021. Continuando. Vamos, então, às correspondências recebidas. Ofício número 117 de 2021, Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 110, 111, 113 e 114 de 2021. Ofício 116 de 2021, do Executivo Municipal, encaminhado pelo Projeto de Lei 22 de 2021. Ofício 115 de 2021, do Executivo Municipal, encaminhando propostas legislativas inerentes à revisão do plano diretor participativo do município de Bomins. Ofício 441 de 2021, da SPL, da ANP, Superintendência de Promoção de Licitações, prestando esclarecimentos em face na moção de repúdio aprovada pela Câmara de Vereadores de Bomins. Vamos, então, às matérias do Legislativo, onde serão lidas e despachadas as indicações de todos os vereadores. Indicações do Sr. Vereador André Luiz da Silva, solicitando o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que viabilize junto aos setores competentes a indicação 576 de 2021, que seja feito um corrimão para acesso na fisioterapia. Indicação 577 de 2021, que sejam enviados ofícios a todas as marinas do município, solicitando que as mesmas, que comuniquem os proprietários de lanchas, voadeiras, jet-ski, para que os mesmos tomem ciência sobre a marcação de boias sinalizadores, onde podem navegar com segurança. Indicação 578 de 2021, que seja feita a pavimentação da Rua Gloriosa, no bairro de Morrinhos. Indicação 579 de 2021, que seja feita em elevado entre as ruas Cão do Mato e Rua Capivara, no bairro de Diamante. Indicação 580 de 2021, pavimentação e, de imediato, manutenção com o macadame da Rua Zafira, no bairro Mariscal. Indicações do Sr. Vereador Carlos Eduardo de Campos, solicitando o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 581 de 2021, que viabilize, junto aos setores competentes, para que seja feita a drenagem e pavimentação das ruas Rio Capivari e Rio Jacopema. Indicações do Sr. Vereador Evandro Alcides da Silva, solicitando o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 582. Seja feita a manutenção do acesso da Rua Rio Paraná, com a Avenida Rio Amazonas, pois a rua se encontra com lajotas levantadas, pois, quando chove, acumula água por baixo das lajotas. Indicação 583 de 2021, para que seja solucionado o problema de águas plurinais na Avenida Rio Amazonas. Altura do número 780. Indicações do Sr. Vereador Leandro José dos Santos, solicitando o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 573 de 2021, para que todos os banheiros ofertados ao público na temporada de verão sejam adaptados para pessoas com deficiência. Indicação 574 de 2021, seja providenciado curso de capacitação para os funcionários da TPA, em atendimento ao público turista estrangeiro, inclusive capacitação básica na língua estrangeira. A indicação 575, a manutenção da vala da Rua Butiá, no bairro Sertãozinho. Indicações do Sr. Vereador Maurício Leal, solicitando o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que viabilize, junto aos setores competentes, indicação 585 de 2021, sejam instaladas lixeiras na extensão da Avenida Vereador Manuel José dos Santos, no bairro Centro. Indicação 586 de 2021, o recapiamento e manutenção do sistema de drenagem no morro que une os bairros do Centro e Mariscal. Indicação 587 de 2021, sejam instaladas lixeiras na extensão da Avenida Falcão, no bairro de Bomas. Indicação 588 de 2021, o reassentamento das lajotas sextavadas da Rua Algodoeiro, no bairro Canto Grande. Indicações do Sr. Vereador Tiago Antônio de Souza, solicitando o Excelentíssimo Prefeito Municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 584 de 2021, para que seja feita a manutenção das lajotas sextavadas na Rua Pescada Amarela, no bairro Centro. Vamos, então, às proposições recebidas que serão encaminhadas às comissões. Só um instantinho, Sr. Presidente, por favor. Vamos olhar aqui. Projeto de Lei Parlamentar nº 32 de 2021, que disciplina exigências básicas para a pavimentação de vias públicas. Projeto de Lei Parlamentar nº 33 de 2021, que declara de utilidade pública municipal a Associação Saragastro da Comunidade Tradicional do município de Bominhas. Nesse momento, vamos, então, às matérias do Executivo. Projeto de Lei Complementar nº 13 de 2021, do Executivo que dispõe sobre a revisão do parcelamento do solo urbano do município de Bominhas. Projeto de Lei Complementar nº 14 de 2021, do Executivo que dispõe sobre a revisão do sistema viário do município de Bominhas. Projeto de Lei Complementar nº 15 de 2021, do Executivo que dispõe sobre a revisão das diretivas para o perímetro, o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Bominhas e das outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 16 de 2021, do Executivo que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Bominhas. Projeto de Lei Complementar nº 17 do Executivo que dispõe sobre a revisão do Código de Obras do município de Bominhas. E Projeto de Lei Ordinária nº 22 de 2021, do Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto à Badesc, agência de fomento do Estado de Santa Catarina, S.A. e das outras providências. Aqui nos acompanha pela internet esses projetos que acabaram de ser lidos aqui, a emenda desses projetos que acabaram de ser lidos pelo vereador Maurício, estão na íntegra no site da Câmara de Vereadores, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a revisão do plano diretor. Então, neste momento, serão lidos, discutidos e votados o seguinte requerimento. Requerimento nº 120 de 2021. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bominhas, o vereador que a esta subscreve, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelentíssima Senhoria, requerer na forma regimental que seja submetida a apreciação do plenário presente ao requerimento. Solicitando ao chefe do Executivo, nos termos do artigo 106, parágrafo 3 do inciso 6, do Regimento Interno, solicitando informações se há um plano para aquisição de boias para demarcação sinalizadora para lanchas, voadeiras, jetesquinas, as praias do município. Demanda muito solicitada pela comunidade, porque todos os anos acontecem acidentes, e com a chegada da temporada, a preocupação dos moradores e turistas aumenta ainda mais. Sr. Vereador André Luiz da Silva, PDT. Passar a palavra, então, ao vereador André, autor do requerimento. Fique à vontade, vereador. Boa noite a todos. Cumprimento, Sr. Presidente, cumprimento os demais colegas, aqueles que nos assistem aqui na plenária, e também que nos assistem através das redes sociais. Bom, esse requerimento é bem simples, isso já é uma promessa, eu acredito, da grande maioria de nós aqui durante a campanha, para que não houvesse mais esse descaso nas nossas praias. A demarcação, as boias de demarcação, é muito importante, é muito importante, na alta temporada, para as nossas vias náuticas, para as nossas lanchas, jet ski, tudo não causar nenhuma infração, ou que cause algum acidente, nós precisamos que as nossas praias estejam demarcadas. E já há tempo que isso aconteça. Então, eu acredito que o Poder Executivo, ele está bem afim, que isso realmente aconteça, nesse momento, estamos estudando várias propostas e projetos, junto ao governo estadual, governo federal, então, eu gostaria de saber como que anda esse planejamento, para colocar as boias de demarcação, ao longo das nossas praias. Era isso, Sr. Presidente. Obrigado, vereador André. Quero lhe parabenizar, também, por este requerimento. Isso também mostra, que a Câmara, que o vereador, ele já antecede, aquilo que pode acontecer ou não, sobretudo, nesse tema, que é muito falado todos os anos. Se cria a colocação das boias, além de tudo que ela traz de benefício, cria um regramento, inclusive, no mar, para quem pode ou não entrar, em determinada distância, da areia da praia. E, também, é uma questão de segurança, para quem usa as nossas praias. Então, parabenizar o senhor por esse requerimento. Vereador Carlos Eduardo, fique à vontade. O senhor tem a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, aquelas pessoas que nos acompanham, através das redes sociais, aos eficientes colaboradores dessa casa. Meu muito boa noite. Vereador André, uma pauta como essa, em momentos me deixa muito feliz, em outros momentos me deixam triste. Porque, bem, o presidente falou que já é uma pauta de longa data, que essa casa de leis vem apresentando através de indicações, através de requerimentos. Eu vejo que não é um pedido muito estrondoso, um pedido muito... uma coisa que, aparentemente, possa ser fácil de resolver, e vai resolver um problema muito grande. Então, com certeza, o senhor pode contar com a minha aprovação. Espero muito, do fundo do coração, que essa pauta seja resolvida, não pela sua mão, ou por qualquer outro colega que passou aqui. O importante é que se resolva o problema. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela contribuição. Vereador Atila, Primeiramente, uma boa noite a todas as pessoas que estão presentes aqui no plenário, uma boa noite aos funcionários, e também aos colegas vereadores, em especial àquelas pessoas também que estão nos assistindo ao vivo nesse exato momento. O vereador Carlos Eduardo foi pertinente na fala dele, até porque essa pauta se repete, se repete durante muitos anos. Mas eu acho que a proposta do vereador André ela é pertinente, sim. E eu quero aqui, perante essa plenária, deixar aqui algumas ideias que já foram propostas ao Poder Executivo, através de indicações, através de reuniões também com o Poder Executivo, durante esses últimos quatro anos e meio. Aqui, quando o vereador André coloca a questão de demarcação com as boias, em questão de jet ski, lanchas, banana boat, a gente também não pode esquecer aqui da demarcação em questão à pesca da tainha, que a gente também passa por essa situação todos os anos. Então, eu quero aqui deixar mais uma ideia ao Poder Executivo. O Poder Executivo, ele pode estar aderindo a essa política pública e pode estar fazendo uma política pública, pública e privada. Ele não precisa ter o custo com essas boias. Hoje, se o Poder Executivo tem tudo na mão para ele poder fazer uma parceria com empresas. Onde que, durante algumas vezes, eu já propus esse ao Poder Executivo, até era uma ideia que eu propus para alguns empresários dentro da cidade, como todos vocês sabem, eu realizo uma feijoada durante, terceira feijoada, agora, se Deus quiser, o ano que vem, vamos fazer a quarta. e nesse meu evento existem muitos balões, que são as propagandas dos marketing da empresa que vem estar patrocinando o evento. E nessa empresa que ela fabrica os balões, ela também fabrica boias. Então, hoje, não necessariamente você pode colocar essas boias somente que vão ser vistas no dia, mas também que podem ser vistas na noite, porque hoje existe a iluminação de neon preparada para isso, durante o tempo que ela vai, conforme vai escurecendo, ela vem e aciona isso. Então, na realidade, hoje, o nosso município pode ficar demarcado na temporada e, obviamente, depois, quando vem a pesca da tainha, também feita a demarcação. Aí eu queria só fazer um ressalto que vocês parem e imaginam, vamos botar aí uma empresa, vamos citar aqui o supermercado, Koch ou Schmidt, vai lá e ganha a concessão, por exemplo, da praia de Bombinhas, do centro. Aí ele vai lá, coloca todas as boias com a marca dele, parceria, município de Bombinhas, juntamente com a empresa, e quem paga essas boias é a empresa que ganhou daquela praia essa propaganda. Você imagina o marketing que essa empresa faz dentro do município. Todos aqueles turistas que estão ali assentados e curtindo o seu dia, vendo aquela marca. na época eu propus alguns empresários, principalmente na saída dos caiaques que tem aquela asraia e também aonde que tem a saída do desembarque das banana boot. Então, são políticas públicas que são simples de fazer e unicamente colocar em ação. Obviamente que agora, antes da temporada, nós vamos ter diversas reivindicações e isso é importante a Casa Legislativa fazer, já ir cobrando do Poder Executivo, antecipando as coisas que podem vir e estar acontecendo na temporada para não chegar na temporada e não ter desgaste. Muitas vezes não ver um acidente gravíssimo que pode acontecer em algumas praias, principalmente na Praia dos Imbres, que é onde a gente mais recebe essas reivindicações, como entre outros. Então, aqui eu deixei uma simples ideia que já foi proposta isso para o Poder Executivo diversas vezes, mas que o Poder Executivo venha se atentar e realmente venha estar trazendo a solução para isso, porque, trazendo a solução, quem ganha é o nosso turista e, principalmente, a nossa sociedade bombinense. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passar a palavra para o vereador Tonho. Obrigado, presidente. Primeiro, boa noite a todos, um cumprimento especial ao Tiago, presidente, à mesa diretora, aos colegas vereadores, servidores da Casa Legislativa e também àqueles que nos ouvem através da internet. queria parabenizar o André. É recorrente essa cobrança em datas específicas como o vereador Átila comentou, próximo período da peça da Tainha e também agora junto à temporada de verão. E é o nosso dever como legislador cobrar do Executivo algumas ações para que, a próxima temporada, estejam em pleno funcionamento. Eu me lembro muito bem que Bauneiro e Camboriú, não me recordo se é através de compensação ambiental ou outorga onerosa, as empresas, principalmente as construtoras, junto com o Executivo, escolhem aonde investir esse recurso. E Bauneiro e Camboriú tem essa sinalização, principalmente nas marinas, enfim, próximo das praias. Então, algo que a gente poderia tomar como espelho aqui no nosso município de Bombinhas e já direcionar algo dos recursos públicos também para que todo ano já sejam investidos na questão da sinalização. Então, parabenizar o vereador André por essa iniciativa, que todos os vereadores são favoráveis a essa matéria e que, próximo já da temporada de verão, em especiais a Secretaria de Pesca, que tem já esse conhecimento, a própria Secretaria de Turismo. E lembrando que a gente tem aqui próximo a Capitaninha dos Portos, que é a Marinha do Brasil, em Itajaí, que tenho certeza que dará todo o suporte com a questão da carta náutica, ajudar também na localização e demarcação dessas boias. Então, eu queria que a gente tenha a faca e o queijo na mão. Claro, dependendo do recurso para comprar essas boias, mas colocar isso em prática ainda nessa temporada. Seria uma grande realização, uma grande vontade de todos os moradores de Bombinhas. Então, parabéns, André, por essa iniciativa. Obrigado, vereador Tonho. Acho que seria de bom tom, além do requerimento que o vereador André está fazendo, nós todos fazermos um ofício em conjunto e mandar para o secretário de Pesca para que ele tome providência em tempo hábil também, que ele tenha esse olhar um pouco mais apurado com relação a esse tema. Passar a palavra, então, ao vereador Maurício. Fique à vontade. Sr. Presidente, eu acho que é extremamente necessário fazer um ofício. Vereador André, parabéns. Esse é um requerimento muito legal e é interessante quando a gente faz essa... Quero pegar o ponto de algumas falas aqui que foram pertinentes e foram legais. Então, primeiro, eu posso agradecer ao senhor pelo requerimento pertinente, porque nós estamos agora, justamente nessa época, que ainda podemos planejar, instalar, enfim, há tempo. Então, espero realmente que o setor competente assim o faça, seja de uma forma ou de outra, mas que sinalize. E para mandar esse ofício perpétuo, quando chegar a dezembro, temos que ter boia. Mais ou menos assim. Quando chegar próximo da Parque da Tainha, retira a boia. A gente apoia fazendo requerimento e mandar para o setor competente, se é que vocês me entendem. Quero dizer aqui que o vereador Boca, desculpa, vereador Atila, mais conhecido com Boca, vereador, massa, tua ideia é bem legal. Digo com relação às boias. Só me resta e eu fiquei numa dúvida só quanto à legalidade. Porque, para fazer isso, realmente precisa chamar, colocar numa asta pública, fazer com que haja uma licitação desse espaço publicitário, mas tudo isso pode ser feito. Então, a ideia é legal, porque até, ao invés de ser patrocinado, a gente pode vender como espaço publicitário e também arrecadar alguma coisa para o Fundo de Turismo, por exemplo. que é extremamente necessário e todos aqui concordam. Já foi falado várias vezes aqui que isso precisa tomar corpo, precisa ter verba para trabalhar. Então, a ideia interessante é juntar uma coisa com a outra e, se possível, fazer essa sessão de espaço sobre as boias ou na boia, enfim, a legalidade para ver se funciona e de que maneira funciona. independente de ser de uma forma ou de outra, repito e insisto, o que nós precisamos é chegar agora, antes de ter 200 mil pessoas nas praias, é que tenha esse espaço lá, delimitado à distância. Isso vai ser com patrocínio, isso não vai ser com patrocínio, de quem que é a boia, não vem ao caso, tem que ter. Então, essa é uma cobrança pertinente e que espero que essa essa Câmara, essa legislatura consiga fazer com que seja regular e que não haja necessidade de ofícios perenes, de mandar o ofício avisando, ó, dezembro vai começar, tem que botar a boia. Então, parabéns, vereador André, aos vereadores que aqui se pronunciaram, as ideias que surgiram e o caminho é esse aí mesmo, trocando ideia que a gente vai chegar lá e vai melhorar a situação no que é necessário. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício, também pela contribuição. Nós já temos uma lei específica no município, não me recordo do número da lei, que fala sobre a concessão de publicidade em espaços públicos, como, por exemplo, no estádio municipal, a gente tinha, enquanto presidente da Fundação Esportal, estava querendo fazer e acabou que não deu certo, por uma questão de tempo também. Mas a gente tem, tem essa possibilidade de fazer e isso é algo que pode acontecer de uma forma muito bonita, muito correta, inclusive. Então, vamos à votação do requerimento. Vamos apresentar a matéria de ordem do dia e, antes disso, deixo a palavra aberta para o governador que quisesse pronunciar sobre a matéria de ordem do dia. o governador do município continuando, então. Sendo assim, moção número 8, 2021. Concede moção de aplauso aos servidores públicos da Secretaria de Infraestrutura Urbana pela conclusão do ensino fundamental. Veja, concede-se a presente congratulação aos servidores públicos da Secretaria de Infraestrutura Urbana do município de Bom Minhas, que, com muito afinco e dedicação, concluíram seus estudos do ensino fundamental através do EJA, Educação de Jovens e Adultos, buscando aprimoração enquanto profissionais. Aproveito, assim seja, para parabenizar os servidores cuja sermão de formatura ocorrerá no dia 20 de outubro, de 2021, na Câmara de Vereadores. Servidores concluintes do EJA são Cláudio Hermínio da Veiga, calceteiro, Exir Manuel da Silva, motorista, Hermógenes Flor, agente operacional, Jean Carlos Lima, operador, Joacir Delamar de Melo, agente operacional, José Analdo Alves Nascimento, agente operacional, José Nildo Inácio, agente operacional, Laurenir Hipólito Guilherme, pedreiro, Lenir José Mendes, motorista, Noemi Manuel da Silva, agente operacional, Nomim Manuel da Silva, operador, Ronildo de Melo, pedreiro, Valério Acácio Gonçalves, operador, Ismael de Oliveira, zelador patrimonial, Gerrisson Miquelina, operador, Vera Lúcia da Natividade, merendeira, e Erasmo, antenor da Silva, vigia. O senhor Leandro José dos Santos, vereador, democratas. Passar a palavra, então, ao vereador Leandro, autor da moção. Fique à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, vereadora. uma moção de aplausos, se assim for aprovada, penso de grande importância, a esses alunos da Secretaria de Obras, alunos do EJA, que vieram agora a concluir o ensino fundamental. Aluno esses, esses alunos, muitos deles não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos lá atrás, e agora ali na Secretaria de Obras, com a parceria, com a educação, conseguiram ali, tiveram a oportunidade de concluir. Muitos deles sabemos que não tiveram a oportunidade lá atrás, não por falta de vontade, mas muitos desses alunos saíram cedo para trabalhar, entre tantas outras coisas que vêm acontecer, que às vezes lá atrás, em tempos mais difíceis, impediram que eles viessem concluir os estudos. E agora, com essa oportunidade, na Secretaria de Obras, junto da Educação, conseguiram ali concluir o ensino fundamental. Desde já, eu parabenizo mais uma vez mais, parabenizo uma vez mais a educação da nossa cidade, a qual deu a oportunidade a esses alunos, tive a oportunidade também de conversar com alguns deles, vimos ali no rosto a alegria e a felicidade deles agora, mesmo anos depois, mas conseguiram ali concluir o ensino fundamental. Parabenizo também aqui diante de mão a professora Cida, a qual foi a professora deles durante todo esse tempo. eu, desde já, peço carinhosamente a aprovação dos meus nobres colegas. Obrigado, vereador Leandro. essa moção, ela é digna de muitos aplausos, inclusive, um projeto tão bonito desse. Talvez seja o mais bonito que tenha visto acontecer nesse município, além de todos que a gente tenha visto. um projeto que começou lá na época da dona Fátima, ex-secretária de Educação, e que a tua secretária, a Patrícia, deu segmento juntamente com o Guilherme, foi na época dele que isso começou. E eu tenho, fazendo um link com a situação, tem um tio que, depois de quase 40 anos, voltou a estudar no EJA. E o ensino, a aprendizagem em si, é como um céu que se abre, né? É como portas que se abrem, sobretudo no campo do conhecimento. E é muito bonito ver que as pessoas, que os funcionários da Secretaria de Obras e tantos outros locais, tenham esse pensamento de retornar aos estudos no intuito de se formar e de ter maior conhecimento. Isso sim, vereador Leandro, é digno de muitos aplausos. Não só para os estudantes, como também com todo o pessoal que está envolvido, sobretudo a professora que encarou essa batalha, né? Que encarou isso de frente com o peito aberto mesmo, de verdade, né? Então, vou parabenizar a todos por esse projeto, aos alunos, à professora, são dignos de muito aplauso mesmo. Então, com isso, passa a palavra ao vereador Carlos Eduardo. Fique à vontade. questão de ordem, senhor presidente. Vereador Leandro, realmente, a sua proposição é digna de aplausos mesmo. Bem como o presidente falou há pouco aí, a gente está podendo devolver, de certa forma, um pouco de dignidade, um pouco de autoestima para esses homens e mulheres, porque a gente sabe que não é fácil em outros tempos, a educação não era fácil como a gente tem hoje, né? certamente, no tempo deles, deveriam optar por ter que trabalhar e não tinham oportunidade de ir até a escola. Então, isso é muito gratificante. Realmente, eu parabenizo a nossa secretária da Educação por ter dado essa oportunidade, secretário de Obras e a professora, quem foi a professora aqui? Professora Aparecida Pedroso Reins, dona Cida. Professora Aparecida que eu não conheço, mas quero conhecer pessoalmente, que também está de parabéns por ter realizado esse trabalho. Então, acho que são 11, 11 pessoas que vão estar se formando essa semana aí e, além do mais, alguns ali vão conseguir agregar, inclusive, dentro do seu soldo, então, isso é muito gratificante. Então, parabéns, parabéns, e me quero poder estar presente no dia dessa formatura. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só, novamente, fazendo uma fala e agradecendo a professora que não lembrava o nome, me perdoe, então, a professora Aparecida Pedroso Reins, a professora que já conheço de longa data e, sobretudo, o trabalho dela, que é muito bonito. Vereador Tonho, fique à vontade. Obrigado, presidente. Parabenizar o autor do requerimento, o vereador Leandro Garcia. 2009, se não me engano, foi inaugurada essa sala, acho que vale a pena ressaltar que é no próprio ambiente de trabalho da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, no bairro Sertãozinho, tiveram todo esse cuidado de preparar um ambiente para que possa, durante e no contraturno do trabalho dos servidores terem acesso ao estudo para que possam se formar no EJA. Esse trabalho realizado, então, em parceria com a Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Educação, quero parabenizar os atuais secretários por ter mantido esse projeto e dando condições para que os funcionários da Secretaria de Obras possam terminar os seus estudos. Lembrando que muitos deles não eram por falta de vontade, muitas das vezes a gente sabe a dificuldade antigamente de ter acesso à escola, muitas das vezes também a lida, tanto na pesca, muitos daqueles servidores que trabalharam embarcados, enfim, na lida na roça, enfim, e assim como o BIM se emancipou, tiveram oportunidade de hoje estar concursados e sendo funcionários efetivos, muitos deles. Então, parabenizar por essa iniciativa que continue esse lindo trabalho e que sirva de exemplo para o Estado de Santa Catarina. Então, parabéns por essa moção digna mesmo de aplauso. Muito bem, vamos à votação. Encontra-se aprovada, então, moção número 8, 2021, que concede moção de aplauso aos servidores públicos da Secretaria de Infraestrutura Urbana pela conclusão do ensino fundamental. O EJA. Hoje a nossa pauta é curta, teremos uma pauta um pouco mais extensa na próxima sessão. Então, vamos iniciar nossos usos de tribuna. Então, convido o senhor vereador Atila Wellington Rodrigues de Oliveira para fazer o seu uso de tribuna. vereador Atila, só vou liberar para o senhor aqui, só um minutinho. Tranquilo. som. Liberado para o senhor, vereador, já vou adicionar os seus três minutos ali logo em seguida. Fique à vontade. Perfeito, obrigado. Boa noite a todos, as pessoas que nos acompanham até o termo da sessão. Hoje o meu uso de tribuna será bem breve. Eu quero aqui iniciar o meu uso de tribuna deixando todos os meus sentimentos à família do Sérgio, que infelizmente ontem nos deixou, um amigo que eu tenho desde 2008, um gaúcho que saiu lá de Passo Fundo, estava no município de Bombinhas há mais de dez anos e a onda que infelizmente no dia de ontem acabou infartando e nos deixando. Mas mais triste de tudo é que no dia de hoje ele iria estar fazendo a cirurgia de cateterismo, mas como se diz, Deus sabe de todas as coisas. Então eu quero deixar aqui meus sentimentos a toda a família, a todos os amigos. Sérgio era uma pessoa do bem, aonde que muitas pessoas que estavam hoje na despedida, estiveram ontem também, foram lá para se despedir de um cara que deixou um legado. Eu quero aqui também, nobres colegas, levantar uma questão nessa sessão. Hoje, como eu estive lá no cemitério, eu quero que, independente de situação ou posição, aqui o vereador José Antônio já cobrou muito isso no mandato passado, o vereador Carlos Eduardo também, os vereadores que estavam aqui no mandato passado, reivindicaram muito isso. Eu também cobrei, reivindiquei, e hoje eu cheguei ao cemitério, eram as nove e pouco da manhã, e depois comecei a dar uma volta no cemitério do Morrinhos. do Morrinhos. E, realmente, hoje, nós, que estamos aqui no município de Bominhas, pessoas que estão aqui há 10, 15 anos, 20 anos, como eu estou, realmente, quando você chega no cemitério ao lado esquerdo, você acaba se assustando, quando você faz uma caminhada por ali. Eu me recordo, lá em 2017 para 2018, na perca do falecido Lucas, até que é o filho da nossa atual secretária de Turismo, existia uma ampla área para ser ocupada. E, no dia de hoje, eu fiquei, realmente, abismado, cara. Toda essa área, ela já foi ocupada. Não tem um espaço que você não ande ali que não esteja ocupado com a cova, com o tubo. E, obviamente, que, andando principalmente naquela região, todas as pessoas eu conhecia, como a grande maioria de vocês também conheciam todos. Então, eu quero aqui pedir que, na reunião de comissão de amanhã, nós viemos levantar essa pauta, juntamente com o Poder Executivo, para nós, realmente, trazer uma solução em questão ao cemitério do Morrinhos. porque, hoje, nós estamos num momento que está muito crítico. Para vocês terem ideia, estão tendo que tirar os ossos de túmulos, muitas vezes, que a família não está cuidando, ou que a família, muitas vezes, não é daqui, como argentino, pessoas de fora, para poder estar abrindo essa cova e poder estar enterrando outras pessoas. O Sérgio não foi diferente disso. Não estou aqui criticando o governo, julgando, não. Estou aqui chamando essa situação para que nós, como legislativo, cobramos o Poder Executivo para nós, realmente, conseguir trazer um norte para isso. Porque, assim, eu sempre comento nessa tribuna que a única coisa que a gente vai deixar nessa terra vai ser o legado. Mas, eu, particularmente, eu não tenho esse custo, o costume de estar visitando, como nos finados, como muitas pessoas têm esse costume. E, hoje, eu fiquei lá cerca de umas duas horas visitando todo o cemitério e percebo que muitas pessoas dentro da nossa cidade vão visito, deixam as velas, deixam flores e o espaço que nós temos hoje ali é realmente muito pouco. Então, nós precisamos fazer uma política pública em questão de outra área ou em questão propriamente desapropriação de uma área que seja parte ambiental, vamos dizer, mas que o município venha a aderir isso para poder estar trazendo uma solução para essa situação. Porque é muito triste. E deixo claro a todos os vereadores que entraram novo nessa Casa Relativa. É quatro anos nós cobrando a mesma situação. então nós temos que realmente nós, como servidores públicos, que estamos aqui representando a sociedade bobinense, nós temos que cobrar essa situação e realmente trazer uma solução. É muito triste. Finalizando essa questão da cobrança e dos sentimentos aos familiares, eu queria aqui deixar claro que antes tarde do que nunca chega a Casa Legislativa o Plano Diretor, veio para a leitura hoje. Esse Plano Diretor que começou a ser discutido lá em 2017 com audiências públicas, com reuniões. Eu quero aqui deixar claro a toda a sociedade bobinense que esse parlamentar aqui em questão ao Plano Diretor irá analisar rigorosamente todas as pautas. Obviamente o Plano Diretor é importante, de 10 em 10 anos ele tem que ser discutido, o progresso é de suma importância para o nosso município de Bombinhas, obviamente que o progresso trabalhando juntamente com saneamento básico, trabalhando juntamente com mobilidade urbana, trabalhando juntamente com turismo e trabalhando principalmente com planejamento. Então, eu quero aqui deixar clara a sociedade bobinense que eu irei me debruçar sobre todas as questões do Plano Diretor e irei trazer para essa sessão muitas pautas que irão agradar alguns e irão desagradar a outros, mas que eu serei muito coerente nas propostas, nas reivindicações e no meu posicionamento em questão ao Plano Diretor. Repito novamente, progresso é importante, mas progresso com responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. e deixo mais claro algo, essa Casa Legislativa aqui tem uma função muito importante em questão a esse Plano Diretor que veio para a Casa Legislativa. Eu quero aqui também deixar claro que todo ano antes de uma temporada existem diversas reivindicações pela Casa Legislativa. Eu quero pedir ao Poder Executivo que no meu ponto de vista já deveria ter um planejamento em questão passarela, em questão passarelas para descida de praia, em questão de lixeiras, em questão do cronograma, principalmente hoje o requerimento do vereador André aqui em questão às boias. Já era para ter esse planejamento para lá na frente nós não ser pegos de surpresa e muitas vezes não ter resolvido problemas que já são passados. eu também de antemão quero deixar claro a sociedade bombinense que está como vereador de oposição não é somente aqui para cobrar muitas vezes criticar o Poder Executivo mas também a gente tem que ter a sabedoria de reconhecer ações que através do Poder Executivo são realizadas. Então eu quero aqui hoje parabenizar a secretária de Assistência Social do nosso município de Bombinhas pela ação do Dia das Crianças deixando claro que essa ação do Dia das Crianças vou citar o nome dela a Thelma ela não faz unicamente nesse momento que ela está como secretária ela já vem fazendo isso há muitos anos e perante essa parabenização a Secretaria de Assistência Social no nome da Thelma eu parabenizo todas as pessoas que ajudaram e colaboraram com algo para essa ação acontecer no dia de ontem e de antemão eu quero parabenizar também aquelas babás dentro do nosso município de Bombinhas que fazem essa ação no Dia das Crianças quero parabenizar aquelas mulheres líderes de bairros que muitas vezes juntamente com a igreja fazem essa ação para o Dia das Crianças porque pode ter a plena certeza que ações como essa impactam e impactam muito numa criança eu sou uma prova viva disso porque da onde que eu vim muitas vezes a gente não tinha um doce não tinha uma bala não tinha um cachorro quente e era através de ações como essas que a gente conseguia ter uma alegria melhor então quero que deixar os meus parabéns a todas essas pessoas que fazem esse tipo de ação e também parabenizar aqui a Secretaria de Assistência Social por realmente estar fazendo isso mas em especial a Thelma porque na realidade ela já realizava isso antes de estar na frente da pasta deixando claro aos colegas que o projeto de minha autoria que foi hoje para a leitura amanhã irá obviamente para a discussão aonde que eu peço aos colegas que analisem bem esse projeto e que realmente coloquemos um ponto final em questão de pavimentação sem saneamento básico porque da maneira que está nós iremos ter um custo altíssimo lá na frente até porque vamos ter que estar abrindo vias novamente para poder passar o saneamento básico sendo que nós temos um contrato bilionário com a empresa privada de saneamento básico quero desejar uma ótima noite a todos e deixar claro que Deus esteja no controle sempre das nossas vidas e também que dê sabedoria a cada representante nessa casa legislativa uma boa noite a todos peço ao presidente para me retirar obrigado vereador chamo então a vereadora Isabela Camila da Silva para também fazer o seu tribuno uma boa noite a todos comunidade que nos assiste de casa pessoa do Cláudio aqui que representa muito bem a comunidade hoje aqui presente como sempre na plateia muito obrigada Cláudio servidores dessa casa demais colegas boa noite eu primeiro vou responder uma pergunta feita a minha essa semana por alguns amigos outras pessoas até que acompanham nosso trabalho que agradeço pelas mensagens recebidas logo após as sessões que reclamam até pelo tempo disponibilizado a nós vereadores e perguntaram se alguns vereadores eles têm um tempo maior então explicando a essa comunidade existe um regimento interno que deveria ser seguido sim existe o artigo 139 que segundo ele todos os vereadores ele tem oito minutos de direito a fala nessa tribuna e mais três minutos concedidos aos líderes por exemplo seja qualquer líder seja líder de partido ou líder de governo infelizmente não há justiça alguns vereadores tem sim esse benefício de falar mais tempo mas senhores isso não cabe a mim cabe unicamente ao presidente desta casa então ele beneficia quem ele bem entender então mas que bom que a gente tem as redes sociais que a gente pode se comunicar com a comunidade através além dessa tribuna mas respeitando aqueles que assistem as sessões pelas mídias sociais e que se disponibilizam ao seu tempo aqui o porquê de algumas vezes a gente ter a fala cortada e não poder nem se despedir então vamos lá hoje eu vim fazer o meu uso de tribuna meio que dando deveria ser meio que uma comemoração mas não é faz exatamente um mês que o projeto de número 20 foi retirado desta casa o projeto que previa o novo plano municipal de saneamento básico plano esse que veio para esta casa e que estranhamente foi retirado minutos antes de iniciar esta sessão da pauta e alguns vereadores vieram para esta tribuna dizer que por conta de uma emenda eles iriam alterar por conta dos prazos do TAC o termo de ajuste de conduta feito entre ministério público empresa água de bombinhas e prefeitura municipal que não foi visto não foi atentado então teriam que retirar esse plano adicionar essa emenda e logo na sequência ele viria para esta casa hoje faz um mês que estranhamente ele não voltou e o que eu posso lhe dizer é claro que não foi por causa de uma emenda aquilo ali foi uma cortina de fumaça foi sim criado essa cortina para baixar poeira porque era um projeto ridículo e tomara que ele não volte mais para essa casa porque se não for melhor que o plano vigente o nosso plano atual então que ele não venha então que tomara que esse tempo esteja sendo feito um novo plano que atenda sim a real população desta cidade que não é 16 mil como previa aquele plano copia e cola da águas de bombinhas e sim mais de quase 21 mil habitantes que não tem só uma entrada no município de bombinhas tem duas esqueceram logo onde está a estação de tratamento de água da própria empresa então esse projeto que era unicamente para favorecer a empresa água de bombinhas e que em nada impede o início da estação de tratamento de esgoto sistema coletor então que ele seja refeito porque se for para mandar um projeto vagabundo que não venha para esta casa e falando em prazos eu tenho que trazer aqui TT por favor põe a notícia da horas de bombinhas há cinco dias atrás um jornaleco eleitoreiro porque perdão ele não é um jornal que atende a comunidade ele é totalmente marqueteiro do poder executivo a empresa águas de bombinhas concede uma entrevista para esse jornaleco incrivelmente o título é desenvolvimento econômico e preservação ambiental tudo o que essa empresa não faz logo ela que tem um termo de ajuste de conduta por um crime ambiental despejamento de esgoto em natura em locais indevidos não é empresa e a nada nobre presidente porque eu falo nada nobre porque essa empresa desde que se instalou na cidade ela só está ferrando com a comunidade perdão comunidade usar palavras que a gente não deveria falar mas não tem outra desde que ela se instalou aqui ela só está prejudicando o meio ambiente o desenvolvimento econômico porque agride sim a imagem do meio ambiente e do município quando esgoto está correndo a céu aberto em pleno verão e os turistas estão vendo desenvolvimento econômico zero preservação ambiental zero hoje há cinco dias atrás ela fala que o novo projeto de esgotamento sanitário ele está pronto que ele só está aguardando as licenças ambientais para ser iniciado só que no dia de hoje fazem 20 dias que o órgão ambiental do estado concedeu as licenças senhora presidente agora eu pergunto aos advogados perdão aos vereadores que tanto justificam essa empresa se não a comunicação não está bem feita porque está lá publicada a licença todos nós temos acesso a ela 20 dias e por que que não iniciou ainda as obras ah mas vereadora não as estações elevatórias já eram para estar sendo feitas a gente sabe a obra é grande a abertura para colocar os canos a própria estação de tratamento cadê as obras águas de bombinhas cadê o prefeito tirando foto cadê os meus amigos vereadores a gente tem que comemorar temos a licença na mão mas a gente não está cobrando da empresa e o verão está na porta palhoça diversos parques teve parque aquícola que foi desativado pela água imprópria por conta de coliformes fecais porque não tem sistema de tratamento de esgoto aí os maricultores canto grande bombinhas zimbros morrinhos vão ficar sem de onde tirar o seu sustento ou então o seu adicional na sua renda familiar é isso que você então eu vou deixar isso disposto melhor na página como eu tenho feito semanalmente para a comunidade ter entendimento melhor até porque agora perdão pela queda então voltando Tete eu preço só para que disponha ali no telão a licença ambiental concedida pelo órgão municipal pelo órgão estadual do meio ambiente para dizer que a senhora presidente da águas de bombinhas empresa que vem sacaneando com a comunidade aumentando tarifas cobrando taxa integral de serviços que não prestam está aí com a licença nas mãos tem o tal do novo projeto sistema coletor e não iniciam então está na hora de mudar desculpa com a próxima cortina de fumaça criada por esta empresa está na hora agora de nós poder legislativo vestir a camisa daquilo que ali realmente tem que ser e começar a cobrar dessa empresa altas multas as duras penas porque essa comunidade está pagando por um serviço não prestado uma empresa que não cumpriu com o seu contrato hoje deveríamos ter 97% de todo o sistema tratado e saneado e nada disso há e sim passam a mão na cabeça dessa empresa executivo e legislativo eu não passo quem paga meu salário é a comunidade e é a ela quem eu devo e eu presto ela já paga um salário bem alto para esses senhores na comunidade então ainda para estar aqui e ainda defender empresa privada que ganha bilhões é para acabar então agora temos um novo plano diretor protocolado na casa vou debruçar-me sim em cima dele porque precisa a gente sabe que foi um trabalho árduo foi tem vereador que participou teve mas representando o poder executivo e a gente sabe da questão de muitas colocações ali que às vezes não é competência do corpo de delegados então sim cabe todo esse estudo por todos nós e para fechar meu uso de tribuna eu quero trazer um aqui um importante projeto que está protocolado na casa ele está aguardando parecer jurídico né doutora Luísa me explicou tal e espero ser lido na próxima semana que é o projeto de número 34 que institui o programa de proteção e promoção da saúde menstrual muita gente vai achar que eu estou falando dele agora porque eu estou na onda mas não eu já estou com ele escrito num guardanapinho há quatro meses na minha agenda está aqui do dia 16 de junho eu lembro da tramitação quando eu comecei a acompanhar a tramitação dele eu queria poder ter a conclusão o desfecho para poder saber se seria viável implementar aqui em bombinhas e se não conseguissem passar na Câmara do Deputado o porquê então eu tive a responsabilidade de cuidar passei pelo jurídico da casa agradeço a doutora Adalberto e escrevi ele de forma que não seja armadilha de forma que sim ele possa ser passado de forma que assim que vá atender sim a necessidade lembrando do Outubro Rosa eu sei que é voltado para o câncer de mama e de colo de útero mas a gente tem que falar na saúde da mulher num todo e nada melhor do que uma própria mulher falando porque tem muitos dizendo aí que é mimimi mas não sabe da necessidade real que uma mulher passa as condições que ela é colocada por falta pela carência de uma coisa tão vamos dizer básica então no artigo primeiro que é ali que institui combater a precariedade menstrual e oferecer a garantia de cuidados básicos à saúde também tive cuidado de ali no artigo 2º a gente cuidar da questão dos repasses para a eficácia do projeto então tanto que eu ponho aqui que as ações decorrentes da aplicabilidade fica estabelecido o absorvente higiênico como produto básico de higiene classificado como bem essencial à saúde como ali no artigo 4º que as despesas decorrentes da aplicação desta lei recorrerão das contas de dotações orçamentárias próprias podendo ser suplementadas se necessário então eu peço aqui aos meus colegas que atendam para a importância desse projeto e quando a gente fala assim atendam as próprias pastas tem a sua dotação a gente fala que a gente pode fazer repasses também existe o do décimo existem valores até se a gente lembrar também das autorgas onerosas a gente tem que ainda discutir esses valores que a gente sabe muito bem que elas são destinadas para para alguns fins mas a gente também pode discutir essas situações então o que está se discutindo hoje no país a real sim existe muitas pessoas falando em grupo ah mas agora querem criar bolsa de tudo mas vocês preferem ver crianças deixando de ir para escolas meninas por causa daquilo que é o próprio retorno dos seus impostos investido na sua saúde e só pessoas que já passaram por isso eu posso dizer só até usar a própria Univali universidade que tem uma caixinha nos banheiros que até universitárias vão lá quando precisam nessa caixinha utilizam o seu e quando podem compram e colocam lá disponibilizando para as outras e muitas das vezes tem aquela mãe que não tem e pede para a filha filha traz um se tivesse lá na caixinha do banheiro da escola ou do posto de saúde então que a gente muito obrigada obrigada vereadora Isabela chamo então neste momento vereador Maurício José Leal para também fazer o seu distribuário boa noite senhor presidente cumprimentando o senhor cumprimento a mesa boa noite aos demais colegas vereadores a vereadora aos que ao que nós assiste aqui presente Cláudio obrigado senti falta de simar hoje fala para ele não veio o que está acontecendo Tonho por favor os funcionários dessa casa Ana Ana Luísa primeiro quero agradecer também aqui a vereadora que fez aqui nos trouxe nos alertou sobre a licença do saneamento básico muito obrigado quero agradecer agradecendo essa licença liberada tão esperada a que tantos vereadores dessa casa fizeram suas incursões foram até Florianópolis cobrar a licença está aí há 20 dias tanto essa casa fez para que essa licença saísse a licença agora está obrigado vereadora por trazer para nós aqui a imagem da licença para que todos vejam o fato verídico que é temos a licença sim obviamente não sei a assessoria de engenharia do seu gabinete quanto a execução da obra e sim cabe a água de bombinhas agora fazê-lo para a empresa que presta o serviço para a empresa que ganhou um contrato que muitas vezes aqui se diz milionário não vejo que ninguém viesse aqui fazer filantrópico afinal a Kazan não fazia e quando fazia fazia mal e porcamente se tinha alguém que avacalhava a cidade era a Kazan vamos combinar não estou aqui para defender a empresa contrário de outros servidores públicos que vem aqui defender a empresa privada não é o meu caso eu gosto de falar emitir a minha opinião em relação ao fato que é muito claro a empresa tem um prazo para fazê-lo através do termo de ajuste de conduta já citamos aqui anteriormente contrato firmado com o município aí sim cabe a cobrança da execução desse prazo que ele terminou não, não terminou o prazo então a obra há de se iniciar sim o plano que estava nessa casa foi retirado porque ele precisava de alterações corretíssimo e assim foi feito espero que ele volte de maneira correta para cá com os dados de acordo com o termo de ajuste de conduta que já falamos aqui anteriormente mas agradeço pelo assunto porque é tanto sempre o mesmo que a gente já está acostumado obrigado seu prefeito Paulinho nossa deputada Paulinha que fez um esforço imenso estiveram junto com os vereadores aqui da casa não me recordo quem foi foi o vereador Leandro me corrija se eu estiver errado na última incursão onde tivemos a notícia vereador Du quem mais vereador Leandro por gentileza me auxilie e o vereador Thiago estiveram lá e o resultado do trabalho dos vereadores é a licença liberada junto com o prefeito Paulinha deputada Paulinha meus agradecimentos e água de bombinha vamos lá cavar buraco botar tubo e fazer a coleta e o tratamento do saneamento em bombinhas é isso que me cabe cobrar agora mas mais uma vez eu agradeço a vereadora trazer para nós a imagem da licença foi muito legal quero também dizer aqui desse final de semana parabenizar as ações do dia das crianças executado pela Thelma também pela Cleo no Mariscal que tinha uma programação muito legal bem disse o vereador Átila aqui há crianças que aproveitam muito esse dia e é esse momento que deve ser explorado explorado no sentido de que possamos sim que essas pessoas que fazem de bom grado mesmo antes de ocupar os seus cargos como o caso da dona Thelma caso também da nossa amiga Cleo que faz isso há muitos anos faz de coração faz pelas crianças muito obrigado isso é muito importante porque tenho plena certeza que esse dia para muitos deles foi inesquecível pelo que elas proporcionaram a elas quero também aqui agradecer cara foi muito bacana o vereador Leandro estava lá também no final de semana no dia 10 na Fundação Municipal de Esporte fez o primeiro campeonato municipal de Jiu Jitsu olha gente tinha 95 participantes no primeiro campeonato municipal as primeiras lutas eram os pequenininhos ali 4 anos para cima muito legal ver muito muito bacana e aí tinha gente dos 4 até lá o meu amigo Serginho acho que era o mais velho 40 e poucos anos competindo junto pessoal é muito legal então isso é uma vibe muito boa quando eu falo dessa vibe é a vibe do esporte sabe é uma vibe do bem a gente que está lá praticando esporte já desde pequenininhos gente dando incentivo aí até levando o esporte para a sua vida como maneira como estilo de vida não só praticante mas como estilo de vida apoiando e incentivando aqueles menorzinhos que estão ali que era muito legal então também quero agradecer o Renato Santos o Márcio Pereira o Nilson Sapinho o Rodrigo Catuto o Felício Matos estiveram na organização são aí treinadores dos CTs que estavam na cidade e foram 5 eventos foi o Festival para Crianças o Infanto Juvenil o Adulto por Categoria o Absoluto por Categoria e o Absoluto Geral parabéns a todos os envolvidos e aí em nome do Roja nosso parceiro Rogério da Fundação Municipal de Esportes a todos os funcionários aí da Fundação que se dedicam no final de semana feriadão fuvendo o pessoal lá trabalhando para também proporcionar o melhor de esporte para a cidade de Bom Minas e a Fundação ela se dividiu no final de semana tinha um evento esse aqui na Escola Leoneu Brizó no SEIT e tinha um evento também em São Francisco do Sul quero deixar aqui o meu parabéns a Janaína nossas meninas do vôlei e a sua parceira que é a parceira da Janaína que me fugiu aí que eu notei é a Cintia é isso? Janaína é a Cintia é isso? nossas meninas do vôlei que ficaram no segundo lugar muito legal em São Francisco do Sul parabéns a elas a Fundação também acompanhou esteve presente no evento e para falar em Jiu Jitsu eu quero aqui também falar dessa oportunidade você vê o evento é tão legal que a gente teve pessoas lá que são do Jiu Jitsu raiz da cidade então há muito tempo batalhando para esportes a gente teve o Pico grande parceiro o Pico Aristides o Samarone também por lá foi muito legal ver essa gente envolvida com o esporte a fim de fazer realmente que o esporte cresça e esses eventos ali mostram o seguinte seu presidente a gente tem falado sobre os o Bolsa Atleta eventos como esse são necessários para que haja organização na minha opinião deve haver a formação de associações atléticas do município a partir da associação atlética com o campeonato municipal se pode ranquear para pleitear no futuro a Bolsa Atleta caso contrário não há como aquele que não está competindo como é que vai levar o Bolsa Atleta é aquele que está competindo aquele que está destacando no esporte esse sim deve e merece o apoio da Prefeitura Municipal e assim o apoio do empresariado para que continue seguindo o caminho do esporte então aqui todo o meu apoio na formação dessas associações são necessárias para conceder aos atletas o Bolsa Atleta e nesse domingo agora no próximo domingo nós temos um evento também aqui para ajudar um atleta de bombinhas nós temos aqui a feijoada no Food Park pena que eu não trouxe a imagem aqui senão eu queria projetar ali para fazer esse pedido o evento em prol do Alexandre Monteiro Alexandre Monteiro um parceiro que tem um currículo espetacular ele foi campeão brasileiro em 2019 terceiro colocado no campeonato mundial em Las Vegas em 2019 campeão sul-americano em 2020 vice campeão brasileiro em 2021 agora na semana passada ele vai lutar em Las Vegas no dia 12 de novembro então esse evento a feijoada é em prol do atleta aqueles que puderem comparecer que quiserem colaborar de alguma maneira se tiver alguém que quiser colaborar com o atleta também levar sua marca por evento por favor procura o Alexandre Monteiro que é aí em busca do sonho representando o Bominhas representando aí o seu CT o Márcio Pereira a Fênix Jiu-Jitsu e o Bominhas esse ano compete o Alexandre ano que vem nós temos o Flávio Flávio Canesso o Secão o Secão também aí da Grace Barra Bominhas o Renato o Secão compete no ano que vem e é preciso também já estar nessa onda ajudar o Alexandre ajudar o Flávio de ajudar outros atletas a levar o nome de Bominhas para as competições gente que se dedica ao esporte gente que é o exemplo para as crianças que estão ali vendo eles competindo saindo de Bominhas indo para o mundo gente competir levando o nome da cidade é preciso realmente apoiá-los quero deixar aqui meus parabéns eu não falei aqui na mesa mas enfim sobre a bonção sugerida pelo companheiro Leandro vereador Leandro e as pessoas são 17 alunos do EJ uma mente que se abre a uma ideia nova ela jamais volta ao tamanho original a gente quer como a gente escuta aqui não estão aguardando a vida ali das oportunidades estão fazendo com que as oportunidades aconteçam dedicando o seu tempo o tempo que eles poderiam estar em casa fazendo outra coisa qualquer foram estudar foram se capacitar gente com força de vontade não é gente que está esperando cair do céu e achando que eu não tive oportunidade da vida fizeram a oportunidade de acontecer e estão lá meus parabéns parabéns aí os secretários envolvidos como disse o Tiago deixo o abraço aqui a secretária dona Fátima que na época comentou a secretária Patrícia que deu continuidade ao secretário hoje Guilherme também incentivando o projeto parabéns a todos os envolvidos e a dona Cida é Maria Aparecida é isso nome dela dona Cida professora Cida meus parabéns suma minha gente é isso que eu tinha de dizer para vocês hoje então só mais uma vez deixar aqui o recado e o pedido de ajuda é o atleta bombinense Chani Monteiro feijoada que acontece no domingo food park em prol da sua viagem para competir em Las Vegas estamos juntos meu parceiro a todos vocês desejo uma linda noite fiquem com Deus vamos junto obrigado vereador Maurício chamo de ter neste momento o vereador Carlos Eduardo de Campos para fazer o seu tribunal primeiramente agradeço a Deus sempre cumprimento todo o público presente as pessoas que permanecem até o momento na presente sessão também cumprimento aquelas pessoas que nos acompanham através das redes sociais cumprimento os eficientes colaboradores dessa casa cumprimento o seu presidente vereador Tiago Souza da mesma forma eu estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores muitos assuntos a serem debatidos nessa noite de hoje falta meio extensa mas eu quero começar dando os parabéns aqui a equipe do CEPAV a nossa secretária de assistência social Thelma Cláudio que está aqui também que foi um dos envolvidos e as gestoras do SEIT Gisélia Fátima enfim a nossa secretária de educação que realmente trouxeram um evento para o município de Bombinhas um evento esse que olha maravilhoso tive o prazer de acompanhar fui com a minha assessora um show de patinação artística meninas ali entre 10 anos até 15 acho no máximo olha realmente quem não foi perdeu um show maravilhoso e eu quero muito fazer um documento um requerimento algo do tipo uma indicação pedindo para que mesmo se ocorra que a nossa secretaria de esporte possa colocar essa modalidade possa fazer essa escolinha aqui em Bombinhas para que nossos alunos possam estar fazendo o mesmo patinação artística parabéns mesmo a todos os envolvidos e eventos desse tipo que a gente precisa do nosso município também na última semana tivemos mais uma assinatura de ordem de serviço rua Rio Itajaia Sul sempre que a gente assina uma ordem de serviço vem aquela indagação claro com certeza todo mundo quer ter sua rua pavimentada mas já aproveito e deixo aqui o meu parecer a respeito do projeto de lei que está tramitando aqui na Casa de Leis do colega vereador Atila deixo que o meu parecer é totalmente contrário voto contrário nesse projeto dele porque eu vou ser bem sincero para vocês se eu tenho a oportunidade de calçar minha rua hoje eu não vou esperar para que passe os canos de esgoto e isso depois é problema da concessionária cabe nós sim está cobrando não resta dúvida o papel do vereador está cobrando mas agora eu vou esperar vou deixar de ter a minha rua pavimentada para esperar passar a rede de esgoto a gente espera isso é primordial quanto antes nosso dever está cobrando essa empresa a Finco agora que já foram liberadas as licenças para que esse tratamento de esgoto saia o quanto antes eu sempre costumo dizer bombinhas só temos as nossas belezas naturais então dependemos urgentemente do saneamento básico também já quero fazer um pedido aqui ao Poder Executivo parabenizo mais de 400 ruas pavimentadas não resta dúvida muitas outras virão mas tem uma rua aqui que em especial no bairro de Zimbos essa rua se encontra intransitável rua Rio Capivari foi uma parte dela pavimentada a parte mais populosa e a parte para baixo onde cruza com a Rio Amazonas não está pavimentada e ali os moradores que moram ali num dia que nem hoje só de jipe só de jipe então peço ao Poder Executivo que dê uma olhada com carinho dê uma olhada com atenção também a rua Jacopema que é uma rua pequenininha no bairro de Bombas onde morava o falecido seu Nivaldo Mafra era um cadeirante que passava dificuldade e até então não foi resolvido o problema dessa rua a rua pequena que pode ser pode ser realizada no reuso mas fica aqui o meu pedido para que possa tão quanto fazer essa pavimentação da rua Jacopema o plano diretor chegou na casa sem dúvidas antes tarde do que nunca agora cabe a cada edil aqui o seu voto me deixa muito feliz que nós possamos uma das maiores responsabilidades do município estar passando por essa casa de leis nós vamos poder delegar então sem sombra de dúvidas vamos olhar analisar e agora é realidade esse ano será votado o tão sonhado plano diretor obrigado ao prefeito por ter mandado obrigado aos delegados por ter feito essas reuniões e vamos em frente que agora é o nosso papel o voto em si queria também fazer um pedido aos colegas vereadores é um assunto aqui que já foi muito batido por a Câmara passada por alguns vereadores que hoje eu vejo cobrando ainda hoje nós temos uma pessoa no diretor que cuida da causa animal eu tenho andado para os bairros e realmente está voltando de novo como era inúmeros cavalos soltos principalmente no bairro de Mariscal acho que a gente tem que se reunir amanhã na reunião de comissão tomar alguma atitude chamar o secretário o diretor que possa vir conversar com a gente aqui e tomar alguma atitude porque enquanto é cachorro regato não é legal está solto mas ainda é contornável agora animais ali que nem se você tem um acidente e bate no cavalo é a mesma coisa que você bater no carro então é perigoso é perigoso a gente tem que dar uma olhada nisso com atenção e são muitos e a gente vê que é bicho cuidado é bicho que tem dono então tem que abordar essas pessoas o proprietário desses animais empreender sei lá fazer alguma coisa mas que eles não possam andar solto na rua também um outro pedido aqui o colega colocou requerimento aqui para das boas de demarcação mas uma outra pauta que eu já sempre venho pedindo que o nosso secretário de obras possa já estar olhando as saídas de rua saídas e entradas de rua porque o verão já está aí então dê uma reformada arrume os decks sei que o serviço é árduo são muitas demandas mas cabe a nós estar aqui cobrando também é uma limpeza geral nas valas principalmente no bairro de Mariscal que essa chuva que deu aí realmente alagou muita rua por conta das valas que estavam cheias de de mato então é muito importante que faça esse trabalho quero parabenizar também a Fundação Municipal de Esportes no dia de ontem teve o Campeonato Municipal de Jiu-Jitsu o colega vereador Maurício participou vereador Leandro parabéns eu não pude estar presente então Rogério Pinheiro e toda a sua equipe parabéns eventos desse nível que a gente precisa mais de 95 atletas inscritos e que o vereador Maurício colocou ali eu achei muito bacana da parte do Monteiro que vai participar fora do país se todos fizessem isso seria melhor mas não estou criticando mas é muito mais fácil ficar em casa procurar um vereador arrumar uma coisinha daqui ou uma coisinha dali esse não o cara foi lá e fez um evento quem que não vai participar de um evento desse todo mundo vai vai ser um sucesso parabéns Monteiro se Deus quiser eu quero fazer parte do teu evento aí e contribuir com o que eu puder feriadão também não faltou água não fizeram mais do que a obrigação deles mas eu gosto sempre de registrar muitas pessoas passaram aqui pelo município de Bombinhas e não faltou água outra situação que eu cobro a Finco o retorno do projeto xadrez projeto xadrez esse que já foi um sucesso realizado na Edith Willick com a professora Estela e não temos mais esse projeto xadrez então vou mandar um ofício esse projeto já teve uma moção de aplauso de minha autoria aqui e de lá para cá depois que veio a pandemia cancelaram esse projeto é um projeto que dá muito resultado e eu peço carinhosamente que possa tão logo estar retornando o projeto xadrez também parabéns a moção que o vereador Leandro colocou ali aos colaboradores da Secretaria de Obras e realmente é muito gratificante poder voltar a ler quero também agradecer a professora Maria Aparecida que conduziu os alunos o Secretário de Obras por ter dado espaço a nossa Secretaria da Educação por ter concluído o projeto realmente é muito gratificante eu posso falar isso porque a minha mãe minha mãe é uma senhora que ela só assina o próprio nome dela e se ela tivesse uma oportunidade como essa pode ter certeza que ela não desperdeçaria não desperdeçaria então gratificante esses homens e mulheres poderem ter sua dignidade de volta poderem aprender a ler escrever e até futuramente estar incorporando esse seu soldo também queria deixar aqui no dia de hoje dia de ontem antes de ontem dia 11 de outubro a minha avó que nós faz parte aqui Maria Elza Ferreira Campos completou mais um ano de idade já não está mais entre nós eu sempre gosto de que Deus o tenha o teu neto te ama aqui Deus abençoe então era isso uma ótima semana a todos há um outro pedido que eu tenho para fazer o poder executivo essa semana eu vou estar apresentando indicações mas eu quero que Deus abençoe Deus abençoe o meu próprio convite obrigado vereador Carlos Eduardo então chamo agora o vereador Leandro José dos Santos para fazer o seu tribunal Boa noite senhor presidente cumprimentando o senhor cumprimento de mais colegas vereadores o público que ainda está aqui presente todos aqueles que nos assistem através da internet sempre digo que sou muito feliz em fazer parte desse governo ser um dos vereadores da base sem dúvida Paulinho vem fazendo um grande trabalho na cidade há alguns anos e se tem uma coisa que não falta para ele é força de vontade e nem por isso eu posso deixar de quebrar de cobrar algumas situações estou aqui para isso e como sempre digo lutar por uma cidade cada vez melhor quero hoje começar falando de uma situação sobre a empresa Veolia empresa essa responsável pela coleta de lixo a qual aí já vem mais ou menos há um mês muitos moradores de alguns bairros não todos é claro mas vem me ligando eles têm deixado a desejar têm acumulado muito lixo nas ruas teve lugares ali teve bairros que eles ficaram até 10, 15 dias sem recolher o lixo peço aí uma vez mais que eles venham criar um pouco de vergonha e ter um pouco mais de respeito pelos nossos moradores da nossa cidade eles são pagos são muito bem pagos para isso e que venham realizar um bom trabalho na nossa cidade venham ter dar um pouco mais de dignidade com a limpeza da nossa cidade que sem dúvida é essencial quero aqui também colocar em pauta fui procurado já desde o começo do mandato mas deixei correr algum tempo até mesmo para a gente ficar mais a par de algumas situações e a situação dessa noite é sobre a empresa Engemar essa empresa a qual já está instalada há muito tempo na nossa cidade por algum tempo sem dúvida realiza um bom trabalho mas também por um longo tempo tem deixado a desejar com os seus funcionários eu quero pedir a essa empresa que ela venha dar um pouco mais de respeito a esses funcionários que estão ali a gente sabe que o salário dessa empresa pago por aqueles funcionários infelizmente não é um salário digno uma boa parte daqueles funcionários que ali estão aqueles colaboradores são da nossa cidade são pessoas da nossa terra e também infelizmente muitos deles já vieram me procurar algumas vezes sendo que eles ali trabalhando principalmente na parte de roçar as ruas quando acontece algum incidente são descontados do salário daquelas pessoas isso não é justo peço que eles venham olhar essa situação com bastante atenção e que isso mais não venha acontecer todos que ali estão trabalhando estão ali porque precisam porque necessitam ninguém está ali brincando também quero aqui nessa noite quero falar sobre uma situação da rua Orquídea que já vem acontecendo já há muito tempo tem uma moradora uma moradora ali da rua Orquídea que tem muitos animais ali cães e gatos e infelizmente claro que é bom ter é bom cuidar mas a pessoa tem quer criar uma ONG então que venha ser responsável esses animais ali vem incomodando muito tempo a rua eles de manhã cedo ela solta todos eles vem sujar a rua vem furar as sacolas de lixo espalhando rua espalhando lixo por toda aquela rua e também na rua ali que faz extrema a rua Primavera eu peço que olhe com atenção liguei algumas vezes para a Vanessa do saneamento ela sempre muito prestativa sempre dando muita atenção não tenho dúvida que ela faz um bom trabalho mas queria assim de uma vez por todas que essa situação venha a ser resolvida para que os moradores dali já não venham mais ter esse problema que ela quer ter os animais mas que venha cuidar que venha dar ali o que for preciso para que não venha mais incomodar os moradores algumas vezes estive naquela rua e quando chegamos ali na rua que os moradores já vem conversar com a gente ó tenho cobrado isso mas não foi feito nada por algumas vezes que eu ali tive peguei ali os moradores limpando sujeira dos animais que não faziam parte da casa dele sujeira daqueles animais ali que venham rasgando todos os lixos ali naquela rua e sem dúvida também isso contribui para deixar uma cidade suja que nós possamos aí sanar esse problema resolver da melhor maneira possível mas que isso não venha mais acontecer eu sempre digo que é claro que é bom a gente ter animal mas se tem condições de ter só um animal então tenha só um se quer ter 10 15 para fazer média e não cuidar e está incomodando os vizinhos então que não tenha quero aqui também ainda quero mais uma vez quero parabenizar aqui sobre o campeonato municipal que teve de jiu-jitsu parabenizo o Roja toda ali a equipe o Silviano o assessor ali o Rony também o Patrick parabenizo também o apoio que vem dado aí o executivo deu a esse evento sem dúvida um evento maravilhoso confesso que foi o primeiro ali que eu pude participar sempre fui mais mais ligado ao futebol mas teve uma coisa que me chamou a atenção foi o tanto de atletas que nós temos na nossa cidade que sem dúvida vai se tornar uma referência e vai levar o nome de Bombinhas para muitos lugares para muitos países alguns deles aí já temos alguns deles já já fazem aí um trabalho diferenciado atletas de rendimento que eu não tenho dúvida que vai fazer aí um lindo trabalho diversas lutas maravilhosas vai ganhar aí várias premiações e com isso também vai levar o nosso nome da cidade de Bombinhas em destaque e vamos ter atletas diferenciados também nessa noite tivemos uma moção de aplausos de minha autoria aos alunos do EJA alunos ali da Secretaria de Obras que estavam ali já há algum tempo também agradeço uma vez mais a Secretária de Educação a professora Sida ao Secretário Guilherme a todos ali envolvidos podemos ali através desse trabalho dar um pouco mais de dignidade àquelas pessoas que não tiveram lá atrás a oportunidade de estudar e hoje ali na Secretaria de Obras através desse trabalho e essa parceria com a educação esse incentivo do nosso prefeito que sempre faz um bom trabalho eles puderam ali concluir o seu ensino fundamental lembrando que amanhã terá vacinação segunda dose para pessoas vacinadas dia 17 de setembro com a CoronaVac também pessoas vacinadas dia 22 de julho com a FASE pessoas em atraso com a segunda dose com a AstraZeneca começa a vacinação começa a uma hora da tarde no colégio de Mamafa é isso nesta noite sempre digo que meu gabinete está de portas abertas estamos aqui sempre dispostos a lutar por uma bombinha melhor como já falei aqui no início tenho o maior prazer de fazer parte da base Paulinho sempre nunca mediu esforços para deixar nossa cidade cada vez mais linda luta dia e noite por isso e que nós possamos aí estar juntos construindo uma cidade cada vez melhor se aproximamos aí de mais mais um verão esperamos que possamos ter uma temporada abençoada uma temporada diferenciada né graças a Deus aí está indo embora esse corona e que nós possamos aí continuar levando uma vida digna trabalhando sempre com graça e saúde quero também aqui fazer um alerta antes de encerrar a minha fala sobre essa série que vem aí causando algumas polêmicas round 6 peço que as pessoas fiquem atentos naquilo que seus filhos estão assistindo pois infelizmente nem todos são de boas intenções nem tudo que os nossos filhos assistem vai poder somar para a vida deles mas que eu deixo aqui um alerta aos pais que venham acompanhar aquilo que os seus filhos estão assistindo infelizmente tem muitas coisas naquele meio coisas diabólicas que às vezes pode atrapalhar o crescimento e o futuro das nossas crianças é isso nesta noite que Deus continue abençoando a todos abençoando a cada parlamentar e que nós possamos aí lutar todos os dias por uma bombinha cada vez melhor obrigado vereador Leandro então chamo o vereador André Luiz da Silva para também fazer o seu uso de tribuna mais uma vez boa noite a todos primeiramente quero agradecer a Deus porque acredito que sem ele nada seria possível cumprimento mais uma vez o senhor presidente estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores ao corpo jurídico a todos os funcionários dessa casa cumprimento também aos que se fazem aqui presente nosso amigo Cláusio e também aqueles que nos assistem através das redes sociais bom senhor presidente começo meu uso de tribuna falando um pouco sobre a décima rodada de leilões de exploração de petróleo que aconteceu no último dia 7 as grandes empresas ouviram os nossos apelos e não fizeram nenhuma proposta para esses lotes aqui da bacia de Pelotas e pasmem senhores a própria Petrobras emitiu uma nota que a exploração de petróleo nessa área seria devastador para as biodiversidades marinhas várias entidades comemoraram comemoraram sim esse resultado é senhor presidente parece que ninguém deu bola para uma especialista na área que discursou nessa tribuna aqui na semana passada por isso gostaria de agradecer aos meus colegas vereadores Tiago Maurício o Carlos Eduardo vereador Tonho vereador Evandro e vereador Leandro assessoria da deputada Paulinha em nome dela da assessoria Larissa a doutora Nicole do Instituto Arayara o doutor Juliano do Observatório de Petróleo e Gás e em nome deles quero agradecer a toda a equipe do Instituto Arayara que estiveram envolvidos e que estiveram à frente dessa batalha agradecer em especial a deputada Paulinha por trazer esse tema tão importante para a nossa comunidade e todo o nosso estado então Paulinha meu muito obrigado a você e a todos que lutaram para que esse leilão não acontecesse quero falar também senhor presidente que tivemos um feriado com muita chuva muitas chuvas mesmo assim tivemos um número considerável de turistas isso mostra que teremos uma ótima temporada sabemos que esses tempos árduos de chuva dá muito trabalho para os nossos amigos da Secretaria de Obras e agora com a estiagem é que o trabalho incansável para eles continua semana passada tivemos a ordem de serviço da rua Itajaia Sul já que já estou perdendo a conta de quantas pavimentações nós já estamos fazendo aí para que possamos cada vez dar mais dignidade para os nossos munícipes tivemos vários eventos eventos do dia das crianças evento do jiu-jitsu a nossa cidade e existe muita gente com esse espírito para que faça a diferença no esporte no altruísmo para que a nossa cidade quando tu mostra o bem o bem vem de volta para você quero falar que nessa sexta-feira agora dia 15 teremos o dia do professor quero dar parabéns para o nosso professor Tiago que está aqui quero antecipadamente deixar os parabéns a todos esses profissionais que com muita dificuldade lutam para formar cidadãos melhores pensadores melhores em nome da minha esposa Raquel que dá aula lá no Edith Willick quero dar o meu parabéns a todos esses profissionais era isso senhor presidente sem mais gostaria de deixar um resto desejar um resto de semana bem produtiva para todos nós desejar um bom final de semana depois a todos abraço obrigado vereador André chamando assim então o vereador José Antônio Olímpia para fazer os seus tribunais boa noite a todos e todas cumprimento especial ao Tiago presidente à mesa diretora aos demais colegas vereadores que permaneceram até o final da sessão aos servidores da casa legislativa ao claus e funcionário público da prefeitura de bombinhas e todos aqueles que nos ouvem através da internet senhor presidente hoje uma data muito importante para o município vizinho que é o município de Porto Belo e aqui quero parabenizar no dia de hoje Porto Belo comemora 189 anos de sua fundação da criação do município de Porto Belo eu tive na oportunidade participando pela manhã de uma missa no município vizinho onde esteve presente também alguns vereadores e também prefeito vice-prefeito eu não quero parabenizar o Emerson e Elias que fazem um excelente trabalho na prefeitura de Porto Belo que tocam essa cidade e a gente vê o desenvolvimento de Porto Belo como era no passado e atualmente então quero parabenizar dizer que Porto Belo é um dos municípios mais antigos de Santa Catarina para quem não conhece Porto Belo é o quinto município mais antigo de Santa Catarina bombinhas também se emancipou de Porto Belo então a gente veio da cidade vizinha e tem muita história essa cidade e merece também todo o nosso respeito e admiração então parabéns a todos os portobelenses pelos 189 anos da cidade de Porto Belo então parabéns a todos aquelas pessoas que trabalham e fazem acontecer nessa cidade também queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma demanda que desde o início do mandato junto com o vereador Leandro Garcia a gente buscou junto com a Secretaria de Saúde e o Emosc para que pudéssemos trazer em Bombinhas a coleta externa para fazer a doação de sangue aqui no município de Bombinhas porque muitas das pessoas que a gente conversa relata a dificuldade de procurar um hemocentro mais próximo que hoje seria Florianópolis tem essa dificuldade de transporte etc então eu tive no Emosc na semana passada quero aqui também parabenizar o servidor da Casa Legislativa o Ivan Júnior que esteve comigo também realizamos na oportunidade além da entrega do ofício em conversa com os diretores do Emosc fizemos também a doação de sangue e esse processo ele está muito bem encaminhado porém após hoje vamos dizer assim esse final ou essa estabilidade da pandemia houve um aumento no banco de sangue do Emosc aqui de Santa Catarina então houve um aumento no início tinha um declínio a dificuldade de encontrar principalmente o sangue negativo então a gente veio mantendo esse contato com o Emosc inclusive no nosso município na oportunidade inclusive já fizeram uma visita técnica sabendo o melhor local para que pudesse fazer essa coleta externa com todo o apoio da Secretaria de Saúde e agora aguardamos então essa ação por parte do Emosc para que possa ser realizada no município de Bombinhas a gente espera que isso pode ser o mais breve possível pois a gente também se aproxima de uma temporada de verão onde todos estão nos seus afazeres do dia a dia então que possa ser realizada ainda esse ano essa ação também junto com a Casa Legislativa e a Secretaria de Saúde a gente também vem fazer a nossa parte então queria também destacar esse trabalho que a gente vem realizando gostaria também de parabenizar em pouco tempo de trabalho a gente acompanha a Diretoria de Bem-Estar Animal cargo esse criado pelo Executivo Municipal lotado na Fundação de Aparo e Ambiente na pessoa do Rafael que é o diretor responsável e a gente teve uma conversa também na semana passada junto com o jurídico dessa casa e o jurídico também do Executivo na pessoa do Dr. Ramon para que pudéssemos criar algumas sanções administrativas penalidades a questão de maus tratos aos animais então não cabe ao vereador criar esse tipo de sanção porque haverá alguma atribuição ao setor responsável mas esse interesse essa busca é de todos os colegas vereadores tem vários vereadores com essa com essa pauta voltada à causa animal e a gente está preparando essa minuta de projeto de lei para que possa ser encaminhado através da Câmara de Vereadores como uma indicação um anteprojeto e vir esse projeto do Executivo é um grande ganho e grande avanço na causa animal do nosso município de Bombinhas então esse projeto acredito que nos próximos dias será encaminhado pela Casa Legislativa ao Executivo e reforço aqui o pedido da diretoria e também indicações e requerimentos dos colegas vereadores a estruturação do CVA para que possam também ter um bom desenvolvimento do seu trabalho ali por exemplo as salas ampliadas melhor estrutura também de equipamentos no que diz respeito também a um veículo adaptado ali para que possam fazer também essas buscas quando são acionados então são pautas que rotineiramente a gente traz através de indicação requerimento peço ao Poder Executivo que colhe com mais carinho essa atenção essa demanda da nossa comunidade e também do CVA e por fim senhor presidente quero de forma antecipada parabenizar aos professores dia 15 sexta-feira será é o dia do professor na próxima sexta-feira dia 15 quero parabenizar todos os profissionais da educação no que diz respeito aos nossos professores que exercem um brilhante brilhante trabalho a gente tem buscado nos dias a dia visitar as nossas unidades escolares e tenho percebido a dedicação com esses profissionais em todas as áreas a gente quer de alguma forma parabenizar a secretaria de educação na pessoa da secretaria patrícia que também dar condições para que possam nas escolas ter essa desenvoltura parabenizo então todos os profissionais da saúde em especial os nossos professores pelo excelente trabalho senhor presidente seria isso me coloco no gabinete à disposição da nossa comunidade para troca de ideias sugestões e melhorias para juntos construir uma bombinha cada vez melhor muito obrigado boa noite a todos obrigado vereador Tonho chame então para o último de tribuna vereador Evandro Alcides da Silva boa noite a todos boa noite meus novos amigos colegas vereadores o público que ainda se encontra nessa casa Cláudio Júnior o público presente que está em casa nos assistindo tentarei ser mais breve possível no dia de hoje quero passar rapidamente nas minhas indicações que seja feita uma manutenção no acesso da rua Rio Paraná na avenida quem entra pela avenida Rio Amazonas pois as lajotas estão todas soltas agradeço o vice-prefeito Alexandre por me acompanhar para ver a situação no dia de sexta-feira da semana passada a qual não tem drenagem naquele local onde tem a lajota então precisa sim não só arrumar a lajota mas precisa fazer um sistema de drenagem debaixo da lajota porque a água está acumulando debaixo da lajota então já fica aqui o meu pedido através da indicação e do meu uso de tribuna e que seja solucionado o problema de água pluvial na avenida Rio Amazonas na altura do número 780 já é a segunda vez que faço a indicação agradeço o prefeito Paulinho também por entrar em contato com ele na última quinta e atender também essa indicação já feita duas vezes então obrigado prefeito por atender e seja feita essa indicação já foi feita e quero também cobrar nessa noite como a gente está aqui representando o povo a gente também não é só agradecer a gente tem que cobrar e apontar os erros que são cometidos no longo da nossa caminhada porque o povo nos cobra e nós somos funcionários do povo fica aqui o meu pedido ao prefeito municipal junto com a secretaria competente o pedido que trate um pouco mais com carinho a praia de Zimbros a praia de Zimbros ficou sem ser limpa no último feriado acompanhamos bem o trabalho da secretaria competente tem uma maior respeito a admiração mas se a gente está aqui hoje no lugar que estamos também é para corrigir os erros e em pleno feriado antes do feriado pós-feriado a praia continua do jeito que iniciou o feriado fica esse alerta porque temos mais dois feriados aí ainda pela frente antes de começar praticamente a nossa temporada e a empresa terceirizada que é a partir do dia 15 de novembro então trate um pouco mais com carinho a praia de Zimbros dê uma manutenção devida faça a limpeza correta que é para ser feita que o vereador do Evandro é cobrado o vereador do Evandro mora do lado da praia praticamente 30 metros da praia estou todos os dias na praia pode ir lá para quem quiser ver em frente à minha casa do jeito que está a praia então fica aqui meu pedido todo o carinho respeito da admiração que eu tenho para esse governo mas que dê sim uma atenção especial pela praia de Zimbros seguimos em frente agradeço também ao executivo a ordem de serviço que foi dada na rua Rio Negrinho isso já há quase duas semanas atrás e na última sexta-feira na rua Rio Itajéia Sul um trecho que faltava como o vereador Dú citou aqui nessa tribuna a gente com alegria que se começa mais duas ruas mas a cobrança vem em dobro do outro lado mas isso faz parte a gente está aí mesmo para ser cobrado pelas ruas ainda que faltam e cabe a nós ficar cobrando do executivo para que faça e a gente tem certeza que vai fazer só ter mais paciência um pouco mais tempo que em breve todas as ruas principalmente naquela localidade que a gente é bastante procurado no bairro de Zimbros vai sair então só para deixar registrado o grande ganho para os moradores da rua Rio Negrinho Itajéia Sul para nós que passamos naquelas ruas também que vão ganhar ali as ruas calçadas com pavimentação a calçada então parabéns aí ao executivo por mais essas duas ruas a ser pavimentada no bairro de Zimbros rapidamente eu quero deixar aqui um aviso aos nossos pescadores aí foi avisado já pelo presidente da colônia de pescador se eu leio a nossa tão sonhada carteirinha que está sendo feita na colônia de pescador no último dia 28 de junho dia do pescador foi anunciado pelo governo federal o novo sistema de recadastramento a qual estava sendo finalizado e que no 1º de outubro desse ano ia começar o cadastramento e o recadastramento dos nossos pescadores foi cumprido o que foi prometido lá atrás dia 1º de outubro começou esse cadastramento o recadastramento convido a todos os nossos pescadores associados à colônia que procurem a colônia que a colônia está dando esse suporte para os pescadores temos muitos pescadores também que não são afiliados à colônia podem também emitir essa carteirinha em casa quem tem uma impressora a entrar no sistema mas quem tiver alguma dificuldade temos a colônia de pescador temos a Secretaria da Pesca mesmo não sendo afiliada à colônia conversando com o seu leu presidente eles vão dar uma ajuda vão dar uma assistência para que todos os pescadores tenham esses documentos em mão que é uma grande vitória desde 2013 a gente vem aguardando por isso e finalmente está saindo do papel esperamos nós que seja assim um sistema seguro isso não é uma cobrança do governo federal porque eu sei que pelo já o sistema de cadastramento já é muito seguro mas temos esperança que não aconteça mais fraudes como aconteceu no sistema anterior e que parem novamente de fazer esse cadastro esse cadastro esse recadastramento então torcemos para que esse sistema seja seguro seja interligado com a própria polícia federal como de promessa foi interligado com a polícia federal para que não houve umas fraudes inseguras defesas de camarão de peixe e por aí afora que tem no Brasil e que dá dignidade para os nossos pescadores para aquele da ponta que mais precisa então parabenizo sim parabéns do governo federal por esse recadastramento por esse cadastramento porque está sendo aguardado muito tempo para os nossos pescadores então meus pescadores meus amigos pescadores de outros municípios que estão me ouvindo que vão me ouvir também procura essa colônia se orienta porque o cadastramento e o recadastramento já começou e pedir para o seu leu que desse um pouco de dignidade mais na carteirinha vai ser dada a gente está estudando de que forma vai ser para não ser uma coisa de papel vai ser está sendo estudado para ser uma carteirinha bem mais durável digamos assim para o pescador usar alto mar até porque ele tem um QR Code um código para ser lido ali e para buscar todos os dados dos pescadores o dia que ele estiver lá fora e ser abordado pela fiscalização através do QR Code buscar todo o perfil do nosso pescador que anda no mar então era isso fica aqui parabéns o governo federal novamente e pescadores procura colônia ou segredo de pesca quem tiver dificuldade de imprimir sua carteirinha que terá melhores orientação não mais era isso fica aqui meu parabéns para minha esposa que é professora dia 15 de outubro dia do professor através da minha esposa quero parabenizar todos os professores do nosso município principalmente aqueles professores que passaram por minha vida porque se hoje nós estamos aqui nós passamos por um professor se hoje nós temos um pouco de conhecimento que a gente tem a gente passou por um professor então parabéns professor pelo seu dia por mais que a gente acompanhe aí dia a dia de alguns professores né principalmente na área estadual é um pouco desanimado não desanime porque o futuro do Brasil está na mão de vocês e a gente precisa de vocês na sala de aula com muita esperança sabedoria trabalho e determinação então fica aqui meu parabéns também ao vereador Tiago que é professor parabéns vereador pelo seu dia né o senhor está como vereador mas vai ser sempre professor acredito e sucesso aí que o senhor é novo e tem uma grande carreira como professor pela frente parabéns também pelo seu dia no mais era isso também Porto Belo parabéns para os seus 189 anos né nossa mãe vizinha a qual a gente pertenceu por muito tempo está aí de aniversário hoje então parabéns para o município de Porto Belo parabéns para essa terra que a gente tanto ama que é a nossa irmã vizinha quase nossa mãe praticamente saímos de Porto Belo né então o mais era isso senhores vereadores é uma ótima semana a todos de trabalho continuamos aí buscando melhor para o nosso município um grande abraço a todos e um ótimo resto de semana obrigado vereador Evandro também pelas felicitações pelo dívida do professor então amanhã lembrete de reunião de comissão às 14 horas né e como nada mais foi tratado encerra a sessão convidando todos para a sessão no dia 18 de outubro de 2021 às 18 horas vamos todos descansar e até amanhã grande abraço e aí Vamos lá.